Aqui sentado com o paeiro na mão Observando o frevo desandar Fumace no teto e garrafas no chão Tá virando bola de neve Tem dona de tudo a quebrada As práticas no que sobe, fumaça nessa chola Viro roca pra quem gosta de nagli As nap louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As pátio louca e sobe, fumaça Um pé de guerra, de arco, com meus vizinhos do lado Dos que tentado me deixa claro que eu tô virado Acontece que a química do álcool mexe com a minha mente E a bebida toma conta do meu subconsciente E assuma o comando, me leva onde ela quiser Me faz perder meu juiz Nas ruas dessa não dizem que não é minha Essa culpa inteira Quando eu junto com meus manos